Olá, pessoal! Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é o meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo! 2022 está chegando ao fim, e normalmente nós utilizamos esse espaço para, no mês de dezembro, fazer alguma reflexão com respeito ao ano que passou, o Celery, e todas as suas impressões e reflexos na nossa vida. A gente tem muitas oportunidades sempre de experiências, de aprendizados, uns felizes, outros não tanto, mas vivemos, bancamos viver apesar disso. E como vocês já conhecem as nossas mensagens aqui de fim de ano, uma mensagem de agradecimento por vocês nos acompanharem, por demonstrarem carinho, fazerem críticas também. Agradecemos bastante, porque isso enriquece muito o nosso trabalho, mas as mensagens de fim de ano aqui do canal normalmente têm a tônica da esperança, do encorajamento, para que a gente possa alcançar e obter sempre novas saídas para continuar seguindo, e esse ano não poderia ser diferente. E eu trago para me ajudar a fazer essas reflexões um filósofo de que Freud gostava especialmente, e muito oportuno para a gente pensar na afirmação da vida sob qualquer circunstância, que é Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XX, tão conhecido de todos nós. E quero fazer uma abordagem hoje em relação ao que ele chamava de moral do ressentimento, que ele julgava que era uma grande fraqueza, talvez uma das maiores do ser humano, que se sente abatido pelas fortes repressões do contexto cultural, com influência religiosa, os ditames dessa sociedade, não na época de Nietzsche, mas hoje tão escópica, tão exibicionista, tão narcísica, tão dona de si e ao mesmo tempo desamparada. E é interessante porque cada um de nós vamos escolhendo aquilo em que a gente se ancora, em relação a que a gente atribui a nossa fortaleza, a gente vai se arrimando nas pessoas, nas conquistas da nossa vida, nos bens materiais, no nosso trabalho, nos nossos filhos, em situações, em instituições, às vezes os governos se assemelham para nós como a figura de um pai, e a gente às vezes se esquece de que por trás de todas essas representações tem apenas seres humanos, falhos, imperfeitos, ambivalentes, como todos nós. E enquanto a gente estiver buscando essas idealizações e perfeições, nós inevitavelmente iremos nos frustrar, iremos nos desiludir, e nem todos aguentamos e suportamos esta perda, digamos assim, ou sensação de perda dessas bases que a gente mesmo estabeleceu como para a nossa própria segurança. Por isso que as bases da segurança precisam sempre ser autorreferenciadas. Freud, quando ele vai escrever O Mal-estar na Cultura de 1930, vai revelar várias coisas extraordinárias, e dentre elas vai nos lembrar que a vida nua e crua tal qual se apresenta, a realidade ostensiva é impossível de ser suportada sem que a gente experimente um grau de abatimento. E às vezes a gente sente esse imenso peso nas costas, o peso de agradar, o peso da expectativa dos outros, o peso de ser uma pessoa de influência dentro da minha família, dentro da minha vida profissional, dentro da sociedade, da comunidade na qual eu exerço, e esquece da nossa humanidade. Uma humanidade demasiada, uma humanidade muito frágil, das nossas vulnerabilidades. E quando nós as confessamos, não para ninguém, mas para nós mesmos, nesse processo de autodescoberta, de autoconhecimento, aí é que a gente se torna efetivamente poderoso. Então por vezes a gente também se esquiva, se defende, foge para instituições ou causas sem torná-las o nosso ideal. A gente torna o nosso ideal e se neurotiza por querer substituir a nossa subjetividade pelo ideal. Mas o ideal é muito valioso como uma ideologia, como uma utopia, algo de que em relação a que eu me aproximo, mas que efetivamente saberei que nunca serei aquele modelo perfeito. Então Nietzsche foi um dos críticos mais mordazes da moral tradicional, desde a filosofia grega até os tempos da modernidade, justamente por conta dessa afirmação da vida, por nos lembrar da importância de manifestar a nossa vontade de potência e convertê-la em ato através do humor, da criatividade, da sensibilidade, de aceitar os sofrimentos da vida e conseguir atravessá-los com maleabilidade, sem que a gente se torne refratário aos convites da vida para a coragem, para que a gente possa renunciar em alguns pontos, para que a gente possa suportar a dor de viver. Alguns dispensamos todo e qualquer paliativo e simplesmente sucumbimos ao peso das desilusões, ao peso dos horrores que por vezes a gente precisa enfrentar. Tantas pessoas que definham fisicamente, se esgotam psiquicamente, justamente por dispensar esses paliativos, os entorpecentes, os anestésicos ou as saídas que a vida nos proporciona através dos enlaces afetivos e da capacidade de esperançar para continuar sobrevivendo. O ser humano é feito de uma matéria-prima extremamente sensível e precisa se decidir por amar, sem querer necessariamente ser alvo ou objeto do amor do outro. Então, quando Nietzsche fala sobre a moral do homem do ressentimento, ele vai apontar justamente sobre essa sumição da culpa e do pecado como características da sua natureza e levando isso até o ponto da repressão total dos próprios impulsos vitais, da sua vontade, da sua criatividade, em nome da submissão a um ideal que elegeu, porque acha que assim seria bom, porque assim seria melhor e por conseguinte mais feliz. Isso não é sublimação, é castração. Com todo respeito às iniciativas de desenvolvimento, de religiosidade, de espiritualidade, de nos tornarmos cada vez melhores, que geralmente são muito engrandecedoras sob o ponto de vista de amadurecimento psicológico, mas a gente não deve, a pretexto disso, violentar a que nós somos. Por isso Nietzsche vai chamar isso de moral dos fracos, porque impõe aos fortes esse recurso coercitivo pela culpa e pelo remorso, como valores tradicionais em todos os indivíduos, que para se tornarem normais, sob o ponto de vista de certas convicções da nossa sociedade precisem seguir uma cartilha. E Nietzsche vem na contramão, recuperando justamente esses valores afirmativos de viver, dando aos homens um novo impulso para que possamos superar nossas limitações por intermédio da vontade, da sensibilidade, da criatividade, da nossa potência em ação. Então eu desejo todos nós que possamos ter um ano de 2023 cheio de potência, de vida e que a gente possa trabalhar os nossos conflitos, as nossas repressões, as nossas expectativas, as nossas ilusões, afirmando uma vida mais real e nem por isso menos bela. Real, bonita, com momentos alegres e tristes, mas todos importantíssimos para que a gente se torne quem nós realmente somos. A nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira natureza. Que a gente tenha coragem de bancar essa nossa verdadeira natureza a despeito de ferir expectativas de quem quer que seja para que assim a gente possa construir a nossa própria felicidade, que é o que eu desejo para você e para todos nós. Um grande abraço, eu fico por aqui e espero que vocês também fiquem comigo. Um abraço, gente, feliz ano novo, boas festas e até ano que vem.